O IC dessa semana fala ao coração do brasileiro. E se o Orkut não tivesse sido descontinuado pelo Google, Diogo? Como seria a vida? Eu imagino que ia ser muito mais leve. Cara, foi um grande golpe do Google, né? Eu sinto até hoje. Eu sinto até hoje, assim. Acho que dois produtos que o Google matou, assim, que eu senti que foi uma grande facada no meu coração foi o Orkut e o Google Reader. Ah, eu ia propor para você um teste de intimidade, para a gente falar junto. Ah, qual que é o seu? O Reader também. Era maravilhoso, né? Perdemos a chance de demonstração pública de afeto. Mas, cara, o Orkut era muito legal, né? Acho que também... Bom, a gente tem uma memória afetiva dele, né? Que foi, acho que, o primeiro lance da gente... Da web 2.0, lembra? Que a gente entrou nesse universo... Era um momento que eu nem chamava o web de nada. É, então... Mas, assim, a gente que estava começando a estudar essas questões, a gente chamava de web 2.0, que era... A interação. É, a interação entre as pessoas. Você não é mais um consumidor. Você é... Agora você vai participar dessa... Um prosumidor, que era o produtor com consumidor. Tinha essa palavra aí? Tinha, acho que era prosumidor. E eu pensei que... AIP e robô, como que é? Lovat. Lovat iam ser as duas piores palavras que a gente ia falar nesse programa. Não, não, cara. Tinha esse universo novo, né? E eu acho que a dinâmica do Orkut era bem interessante. Toda ela era centralizada em comunidades. Comunidades. E em você escrever depoimentos bonitinhos, ou irados, ou confissões para as pessoas. Mas de um modo que você tivesse que interagir com uma comunidade de interesses. Tinha aquela que distribuía disco pirata. Tinha de tudo, né? Isso que era muito legal. E foi, acho que, a primeira experiência do humano, da humanidade, assim, né? Sim. Acho que o Orkut foi a primeira experiência da humanidade de colocar pessoas para conversarem de uma maneira remota, geograficamente espalhada, em larga escala. Sim. Então, putz, foi bem interessante. E eu lembro de uma comunidade, cara, que eu mais gostava, assim, que era a mais curiosa. Que era a comunidade... Qual que era a sua comunidade, primeiro? Vamos ver, perguntar. O que você mais gostava? Você lembra? Eu não faço ideia, mas eu gostava muito da discopédia. Tinha uma, cara, que eu achava curiosíssima, que era... É... Discopédia não, discografias. É... Como é que era? Fluxetina na água da Sabesp. Fluxetina é um antidepressivo. Aí, cara, só tinha coisa engraçada, assim, era... Discussões, então era interessante, né? Mas é muito curioso a gente pensar como era distante a ideia do Orkut para o que a gente entende hoje por rede social. É... Hoje em dia a gente é quase que bombardeado incessantemente por publicações de pessoas que a gente não conhece. Exato. De assuntos que muito provavelmente a gente teve interesse em algum momento e o algoritmo jura de pés juntos que a gente tem um interesse naquilo. E o Orkut, ele funcionava quando você manifestava claramente, porque você tinha que entrar numa comunidade, um interesse por alguma coisa. Eu acho que em algum momento o Orkut ou teria se transformado numa coisa totalmente descaracterizada, ou se ele tivesse dado certo mesmo, ele teria levado as redes sociais para um lugar muito distinto do que acontece hoje e mais saudável também, sabe? Em torno de assuntos, em torno de conversas, uma formação de amigos. Exato, o que eu vejo hoje é um... eu vejo um cansaço das redes sociais, sabe? Eu me sinto cansado das redes sociais, mas ao mesmo tempo eu não consigo me libertar das redes sociais porque as conversas estão acontecendo ali, né? E você se sente nessa necessidade de estar presente. Principalmente a gente que produz conteúdo, que escreve, que quer também entender esses fenômenos comportamentais e tal. Mas assim, é muito desgastante. Eu acho que o algoritmo, né? Essa ideia de você ter um algoritmo que começa a te recomendar conteúdo e você não consegue ter uma curadoria melhor do que você quer ver e isso está ligado para o algoritmo, é uma das coisas mais sensíveis que a gente tem hoje, sabe? E mais complexas e complicadas também, porque hoje em dia, basicamente, a gente não consegue escolher o que a gente vê. Não consegue. Isso está na mão de uma ferramenta que é completamente opaca, nada transparente e que de alguma forma molda aquilo que a gente entende pelo mundo. Exato. Eu acho que o Orkut, se hoje em dia ele existisse com as mesmas configurações, talvez ele não tivesse quase que razão de ser, porque as pessoas, hoje em dia, talvez elas não saibam quais são as preferências dela. Elas não sabem se elas querem brincar sobre trocadilhos escusos, sobre antidepressivo na água da Sabesp, se elas querem baixar um disco, se elas querem conversar sobre aquilo. É, então, eu acho que foi se perdendo, né? E virou uma coisa... Eu acho que o algoritmo das redes sociais hoje, ele fragmenta no nível máximo a nossa realidade e mistura assuntos e molda o tipo de conhecimento e o mais que eu acho, o mais crítico, que é o ritmo. A velocidade, cara, é um ritmo ensandecido, frenético de conteúdos que vão aparecendo para você e a interface também ajuda nisso, né? E aí a gente tem que olhar também para o TikTok, que ele mudou um pouco da interação que a gente tem, né? Então, você o arrasta para cima, que inclusive é o nosso tão querido quadro, é justamente esse novo, né? Cara, não gostei, em dois segundos eu arrasto e tenho outro conteúdo, não gostei, eu arrasto e tenho outro conteúdo. Cara, não sobra tempo para a gente absorver, né? Mas talvez o Orkut tenha insinuado o futuro, porque a gente estava discutindo outro dia que as redes sociais caminham cada vez mais para a formação de comunidades. Acontece isso no Discord, no Twitch. Hoje em dia, uma das ferramentas em que a meta mais aposta são as comunidades e os canais, tanto para Instagram quanto para o WhatsApp, que nada mais é que pessoas unidas em torno de um assunto específico, seja lá qualquer amplitude dele, mas era mais ou como funcionavam as comunidades do Orkut. Talvez o Orkut tenha morrido porque ele era alguém à frente do seu tempo. À frente do seu tempo, pode ser. Pode ser, mas acho que foi um movimento bom, né? Ou talvez ele ia se transformar em outra coisa, ou talvez hoje isso ia ter ódio lá dentro, né? Então, eu fiquei chocado de descobrir esses dias. Por isso que eu falei do ICQ no começo, porque o ICQ também é da mesma época ali, né? Do Orkut, talvez um pouco antes, que era essa de comunicação, né? Para quem não sabe, para quem é jovem, o ICQ é como se fosse, era como se fosse um Messenger, né? De antigamente. E se você não sabe o que é Messenger, é como se fosse o WhatsApp, não dá para comparar, né? Era, bem por aí. É, bem por aí. O serviço de mensageria, né? De mensagens. E aí, recentemente, ele foi bloqueado no Brasil, o ICQ, você sabia? Sim. Porque virou o quê? Uma fonte de uso de pedofilia, cara. Olha, antes que a gente comece a insinuar que o nosso querido Orkut poderia virar um antro de perdição, eu vou encerrar esse quadro e a gente volta depois da vinheta. Uau.